a gravar a gravar rapaz é vejam lá ali quatro raizinhos já foram com os puercos vai para lá 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 comprar mais missão Zinha a comprar mais munição Zinha o resto já fiz outra missão a esposa vir para que isto é para vender a bateria para estar ali lá comprar mais missão aqui neste gás que eu quero esta é 955 quero esta Ah pois falta-me três mas posso comprar agora sai pois quando a gente fizer outra faço outra e agora só tem balinha boa hahaha balinha boa balinha vou tem que estar dinheiro caraca Ok vamos usar aqui mais nesta o que é eu não vejo aqui algum tiro não vejo vai sim senhora e capacete ainda tem que comprar outro tem que comprar outro eu vou já equipar esta gaja aqui quanto o roda vem aí e se vê como é que ela tá equipada aqui com isto 42 74 quais são as minhas 39 72 eu vou tirar e dá 50 72 a esta não dá carregador eu tenho que é este ok é mesmo que ser assim é baratinho 53 mil com uma arma não precisa já tenho 8 segue sei lá tá limitado e está está Brenta isto é para vender e aqui ainda val no meu isto 34 mil 3 capas o resto vamos vender este gajo é um gajo fixe esse mesmo vamos guardar aqui o nosso cachê ah repair esta arma já está 83 uma SA58 hoje vou usar aqui a SA58 deixa eu ver onde é que eu compro a SA58 deve ser no Piscuita SA58 a SA25 este é só single shot deixa eu ver os carregadores desta merda tenho que arranjar um carregador maior para isto não tudo vai ver que esta merda encrava para caralho carregador 30 está 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 para comprar isto consegui comprar dois tenho dois tenho dois se eu compinhar aqui algum dentro é este não é para aquela a merda é que encrava o problema é que esta merda encrava mas vamos ver vamos ver se encrava é hybrids 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 stay to be great stay to be great stay to be great ok 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 4,3 carregadores acho que temos 4 carregadores por favor Ok Já comprei as minhas balinhas Como é que tu descobriste isso já agora? Ah, eu estou sempre a ver se há coisas novas Todos os dias quando estou no Tetris Estou sempre a ver se há coisa nova aqui Se não há, vou ver Até que vi aquela merda, diga-lhe assim Esta bala é boa Fui pesquisar tudo aí, meu Pois é, as melhores Vou fazer mais uma raios só com esta E depois vou utilizar aqui as B As PPBS Olha para esta merda, isto fura tudo, meu Esta merda fura tudo Eu por acaso também estava a pensar nisso Se levar uma a capa Porque eu estou cheio de balas da capa Pois, e eu tenho que Mais muita bala Não, esta é que já está nos 83% E este carregador encarava um bocadinho Vamos ver Vamos ver o que é que isto vai dar Bem Deixa-me só Eu matei 4 riders Isto ali devia ter morto 2 Os outros 2 Eu pensava que tinha morto 3 lá em baixo Aí vou ter que levar comida, meu Isto dá 100% mais vindo A nossa amiga mula Também, também As minhas mulas estão a acabar Só tenho mais uma Vai ao Lighthouse Não, vai ao Lighthouse Foi lá, fiz duas rides rápidas lá Na coisa só para ver os cílios A ver se tinha Não tinha nada Só tinha Trimadol E L11 Querias assim Olha, também só tenho mais uma Por isso a gente Tem que a gente muda aí Para ir procurar isso Nem sei a quanto é que está O preço das gajas Olha lá Foda, 105 Não vou gastar para isto, meu Não, não O Dolbos Ah não, eu tenho o Dolbos Ou já não tenho O Dolbos é bom para te matar-vos Não, não O Dolbos 2 O Dolbos 2 Ah, ok Não é o Dolbos, o Dolbos É o Dolbos 2 Isso não, isso não Isso aí não Já agora deixa-me ver se eu tenho Eu tinha uma quantidade delas Será que eu ganhei ou guardei? Ah, ainda tinha aqui uma mula aqui perdida Não, tenho estes o Dolbos Isto é para despachar esta bocaria Não, não tenho Triste Ora E dá para comprar as longas Três seguidas Três pacotes daqueles seguidos Um deles Os dá a capa É de 150 E o outro é de 100 Ou 120 Acho que Claro Claro Agora vou usar a cena Não vou levar-me sick Nem quero levar o sick Vou pôr as balas naquela cena Foda-se Aquelas balas todas boas Não, não, não Aquelas vou ficar guardadinhas Oh play, uma coisa que eu acho Tu deverias não levar do potes Mas isso sou eu É o coiso grizzly Que tu ocupa 4 slots Isto porquê? Porque é super fácil Tu lejas as grizzlies de graça Eu sei que é fácil Só que aqui tem safra Tu tem que pagar uns 10 ali E safra um homem Sim, mas não estou a dizer que não Não, mas eu não estou a dizer Para tu não levares o grizzly Leva no rig Como eu levo Eu levo no rig Tem que começar a fazer isso Este é a cena de balas Põe as balas todas lá É o que eu faço Eu levo pelo menos Dois ou três stacks de balas lá Levo o dox Levo as injetores E levo a cena de cirurgia De três Que recupera-te mais vida Quando perdes um membro Porque os grizzlies Tu encontras facilmente aquilo Há bocado fui ao Lighthouse Encontrei três E é barato E está barato Está a 20 e tal E é barato E podes craftar Eu estou sempre a craftar O SJ6 E o próprio Itál É certo Sempre a craftar esses dois Agora falta também Só tenho mais um Amul E depois tenho que ir à caça É eu se encontrasse um LEDX Eu ia começar a craftar música O problema é que nunca mais encontrei um LEDX Mas para quê? Para entregar-se a quem? A velha? A velha A emissão Ainda não tem essa Eu vou chegar agora A 48 A emissão Crysis Onde é que um gajo apanha LEDX? No streets é mais fácil Não é? Não Dizem que mais fácil é no Não vais para o Labus Shortline Ah Shortline O Labus Eu nem ia mencionar o Labus Eu ia dizer o shortline Até temos que ir ao shortline Lá nos quartilhinhos A gente já sabe dar a volta àquela merda A gente limpa os gajos de cima E limpa os quartos todos Essa gente faz uma volta lá A gente nasce Dá um SJ6 Sim Para correr até lá Sobe para o prédio Mata os gajos cá fora E depois lá dentro Vai limpando os gajos todos Eu vou-te ser sincero Eu ao princípio Eu estava assim Era um bocado receoso Não Este evento está a morrer E levar um tiro Agora Não Mas Olha Ainda bem que este evento veio Porque Eu perdi o medo De enfrentar os Os PMCs E o boss Ah isso não Isso aí já não É assim Quando estou sozinho É uma coisa Agora Estou aqui contigo Não A gente faz falta É fixe E por acaso Este evento até estou a gostar E então quando vi isto da bala Até melhor Ainda gostei mais É claro Não Mas até sozinho Eu fui lá sozinho Ontem fui mais 3 vezes E hoje fui uma vez sozinho Eu entrei ali a rasgá-lo Veio que ela juntou da frente Caralho A ver se a gente Se a gente for sair no trailer A gente vai à mesma Para o dólar e para a outra Ou vai Vai Mas tens que ir com cuidado Porque não acho muito para a MC Olha Estamos no mesmo sítio Então olha Bora Vamos limpar a bomba de gasol Vamos é que sair daqui mais pressa possível Corre cara Eu tenho a chave Eu vou já abrir Ali a porta também Se não tiver lá ninguém Eu vou correr para a bomba de gasolina Que é melhor Ah caralho abre a porta Eu vou de só Eu acho que tem gente Espera Não era aqui deste lado Pronto está aí Deixa eu passar para o outro lado Já Eu agora vou aqui E vou partir os vidros Como a gente faz Como a gente faz Está ninguém ainda aqui Eu vou correr para lá Ok Posso dar um tipa para o teu vidro? Podes Podes Agora não me acerto Ai Caramba E os me acertando É a minha nave Caraca Ah tu fechaste aí dentro Está bem feito Espera aí que eu vou ver agora aqui os gás Ok Eiii Estás a limpar Eiii Aqui se parece um monte meu Teammates down É isso que eu estava a te dizer Vou mandar O gás está ali atrás do outro carro Manda uma granada para lá De lá do outro lado? O gás está ali atrás Espera 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 Blá blá Para ti também Deixa eu ver aqui alguém Se está aqui alguém Se for Eu vou enviar Va Desculpe Eu estou dentro da casa Estou dentro da casa Podes mandar Granada tudo Boa O vateiro Acho que já foi tudo Sniper Acho que já foram todos Sniper Ah não Quero arma Caralho Já Já foi tudo Já Acho que já foi tudo Deixa eu mandar só uma De serviço Então Sniper Caralho Não Ah foi tudo Ah foi tudo Foi tudo Ai Que limpeza Ah 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 Vou dar só uma vista de olhos aqui Vê lá aí a bateria Está limpo Sniper Vá lá Sniper Vá lá Tem a bateria Oh 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 Onde é que este carro está? Está a ficar no lado da ponte Ah 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 É só fazer-lhe logo Pôr umas balas Não é preciso pôr balas Eu gastei dois carregadores e meio ali Já lhe deste o próprio tal Já deste aí o um Não Não Eu agora vou sem nada até lá Quando a gente pode sair de lá É que eu uso Vou mirar à frente Vai vai Para Já viste a estratégia? Não Foi boa Foi boa Caralho É que os gás me machem da parte de trás da bomba de gasolina Se a gente correr logo lá para dentro A gente consegue matá-los todos pela porta Pois eu estava a vê-los a cair todo ali Estava tudo a cair Olha está alguém aí desse lado Está Ouvi para aí alguém a falar se cavanejo Alguém a falar se cavanejo Eu acho que já foi Pelo menos parecia Para É aí não É aqui Vamos Vou só ver se tem o Uber Cuidado Se as portas estiverem abertas Estiverem a cair Oita Alugente A gente Morta-nos Não Não Boa Não 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 Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Está vindo Eita o gajo Está mesmo ao pé da porta Qual delas? Aqui em baixo? Já Se precisar uma granada Pé Cuidado dela Se isso não bate na árvore Não Não Fiquei louco Sem uma merda De um braço Tem que dar para o pitão Nisto Está bom Tem que pôr bala nisto Bom Estava mesmo Basta as escadas O gajo Mas moveu-se Olha estão aí Pronto Já os visto Estão a levar Aqui Costas 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 a onde? Caralho Aqui está aqui um gajo aqui atrás, não, não, está aqui um gajo atrás da rocha então, onde é que este gajo foi? eu matei o da rocha aqui, tu estavas a disparar para ar eu estava a disparar para ar, lá estava um gajo, mas acho que já foi atrás dizia ele, atrás, atrás este gajo ainda estava a pegar, a puxar da granada, não consegui põe balas que eu também estou a pôr espera aí, espera aí alguém vir do meu lado, do meu lado vou olhar para trás não estás a olhar para lado nenhum, estás a pôr balas espera, mas eu estou a ouvir, espera aí são os gajos daí, são os gajos já está aí debaixo, eu tenho pôr balas que tu não estou em condições de combate eu prefiro esta mira para os arbustos, eu estava a ver os gajos e tu não estava a ver não, 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 eu estava a ver os gajos e tu não está a ver Olha ninguém. Ah, já estou dois. O gajo não morreu. Granada Tut. Já subiu para cima das escadas o cabrão. Já viste? Ah, caralho. Granada Tut. Granada Put, diz ele. Houve alguém que morreu que está ali no chão. Mas o que é que eu vou fazer? Eu venho gostado. Estás a pôr balas, não é? Eu venho gostado ali ao muro. Eu tenho aqui rochas. Já estou pronto aí. Eu quero ver se está aqui alguém. Espera aí. Espera. Aqui não está ninguém listo. E tudo ali já foi? Acho que tens mais um. Espera, espera. Não, está dois em baixo. Três mortos ali. Dois em baixo. És tu em baixo? Sou eu em baixo. Espera aí. Espera aí. Aí? És tu aí? Sou. Ah, és tu és. Ok. Aqui está tudo morto, meu. Está, está. Eu mato o gajo da porta. Agora não sei se está mais algum lá dentro. Deixa-me-lhe falar. Espera aí. Deve falar. Isso aí. O que é que queres, meu? Ah, querendo. Olha, está aqui alguém. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Olha, vê lá aí as cartas que eu vou subir, ok? Eu estou a andar aqui. Queres lá mais um? Eu acho que isso é um... Olha, arma encaravada já. Acho que isso é um rechala, não sei porquilo. A arma não me desencarava, caralho. Vou deixar a bateria aqui. Eu sabia que este carregador... Que este carregador era uma mala. Isso é um rechala, isso é um rechala. Queres-te o matá-lo? Bora. Essa puta nem encaravada. Quer dizer, acho que parecem raiders. Mas aqueles são secados. Estás pronto? Vem lá aí em baixo. Não, eu estou a ver as costas. O gás deve estar aí dentro de algum quarto. Bora. Não está ninguém. Estou a olhar para a frente. Eles devem estar... Ele está aqui. Ele está aqui. Olha, nesse ou no próximo? Não está ninguém? Está lá. Está no próximo. Pode ser. Não sei se é que este carregador está, caralho. Aí, aí, aí. Não? Pode ser. Se isso o matai. Espera, espera que eu estou a ver. Espera. Está vivo? Está. Olha lá o outro. Está morto. Está morto. Está morto. Não tens luz. Está tudo morto. Mas ajuda. Está alguém lá em baixo. Cuidado. Será que isto era raiders? Era raiders. Eu pensava que era... Não são raiders. Vou só ver aqui as salas. Espera. Está tudo limpo. Para. Para baixo. Vou voltar. Vamos buscar a bateria. Conseguindo a porta. Onde é que é a bateria? Bateria em cima, né? Não. Não é nesse andar. Não é nesta casa, não. Ah, não é nesta? Não. Espera aí que eu vou ter que roubar nisto. Está só um minuto. Fiquei sem nada. Vou até o Uber deixar lá. Está Uber aí? Não sei. Eu também não fiquei a ver. Eu vou até lá. Esposto. Esta tem o Uber. Olha lá a coisa. eu disse vou até o Uber e vou deixar lá a bateria mas está, está cá o Uber não podemos ainda fazer o luto destes gachos deixar aqui a bateria bora lá limpar os gachos da lista da Lourdes porta aberta só um minuto já estás em traçãozinha? tu lês mestres nisso também não te faz grande não me importa se morrer morreu levas as duas para tu ir mas já está ao lado do Uber é só apanhar e andar foste de onde? foste de lado? cá eu vou por aqui e ver se está aqui a bateria segundo andar parece livre vais ver o primeiro ou o terceiro? vamos para o terceiro não é? o segundo sou eu a entrar o segundo ok então esse carro fica cá em cima tu estás onde? estás no segundo? não, já está a gente passando já está a gente passando cuidado que soltei as escadas espera aí que eu vou subir cuidado com as tuas costas não está à direita ou esquerda? estava aí à direita mas nas tuas costas no fim do corredor tem lá gente cuidado com as tuas costas lado oposto lado oposto eu ouvi alguém lá ouviste? espera aí pelo que se mantenha calmo que a gente tem tempo diz ao gajo daí que essa parte está mal um bocado para pôr balas já ouviste o gajo a rir-se? não vamos arranjar a rir-se dizes tu que está do lado desse lado daí há alguns aí muito grito ao teu boneco tu não tens luz isso é aqui não está ninguém foda-se mas está ainda um iupi-kawa para ir a falar mas onde é que ele está? foda-se não é que este gajo está aqui eu não vejo não é? eu ouvi ele a rodar sabe que ele está em baixo? eu vou sair espera aonde é que está aqui? não está ninguém só se o gajo está dentro de uma porta pois é este que estou é que eu ouvi o gajo para ir não está o que está acontecendo aqui? vou abrir a estar aqui olha aí olha aí não não vai buscar a rodada está na lá está na lá está? está está como é que tu estás? deixaste? estou a descer estou a descer estou no segundo está aqui aqui nem precisavas ter gajo estava aqui em baixo estás a ver? eu não te estava aqui no gajo não 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 Qual? Aquele que eu saltei por cima de ti? Não, a corrida ali na bomba de gasolina. Chegais lá antes que eles nasceram. É um pouco fake, mas pronto. Eles já tinham nascido. Quando eu estava ao meio da estrada eles já tinham nascido. Eu olhei para lá e vi um ponto branco. Estive e meia hora aqui nisto a fazer exercício lá no coiso. Comia, bebia, partia aos braços, comia, bebia, partia aos braços, comia, bebia. E aquilo já está a subir. Eu só consegues fazer-te umas vezes. Mais que isso ele não me conta. Ele não me conta aos pontos. Há de reparar-se, tentares mais de duas vezes, ele não me conta aos pontos. Pois é que ele botava a zero. Ok, pronto, lá estou eu. Mas olha, bati várias vezes os braços. Eu vou ali umas próteses novas. Só para fazer-te esperar. Três riders, só em dois cabos. Está bom. Preciso de matar-se cabos só no corpo, não é na cabeça. Acabou uma diária. Um, três, quatro. Nice, nice. Por acaso este eventozinho está porraio. Está porraio. O GG ontem estava a dizer que aquele coiso do Flair funciona com os riders. Só não funciona com os PMCs do PVE. Funciona com os riders também? Ele diz que funciona. Agora não sei se é verdade ou se é mentira. Claro, claro. Uma coisa que eu ia dizer. Eu estava a ver a live do Desmond. Estava um gajo a perguntar. Ele estava no street. E estava a lhe perguntar umas dicas e tal. Ele estava depois a perguntar sobre a armadura, sobre a arma e tal. E há um gajo lá que pergunta. Ah, não sei quantos dias estão bons e tal. E ele perguntou ao gajo qual era o jogo que ele jogava. Ah, CS e outros jogos. Diz assim, então anda para o Tarkov. Diz-me qual é a sala onde tu estás e anda para o Tarkov. Que é para ver. Trazes o melhor jogador desses choques todos. Como é que é? Do Battlefield. Diz-se tudo. Trazes tudo para aqui. Podes trazer. E houve um gajo que nem me dou, não. Houve um gajo que lhe perguntou. Ah, mas porquê que disseste isso e tal. Ele disse porque aqui acho que a mecânica do jogo é diferente de todos os outros jogos. Em termos das armaduras, em termos das balas, em termos de tudo. Pronto. Ele disse que a mecânica é diferente. E que não tem nada a ver com os outros jogos. Com os outros jogos. Ele disse, eles que venham. Eles que venham. Que não treinem. Entrem só aqui. E tentem matar. Ele assim. E tentem matar. Vá. Bora. O gajo é fodido. O gajo é bom naquela merda. Caraca. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Bem, eu vou me dar de arma. Porque. É. Então montamos uma a capa. Porque esta aqui. Não sei porque. Já me encravou duas vezes. Encarvou-me agora por acaso. Então bora. Vamos montar uma a capa. A capa. Qual é a melhor a capa que está aí? Eu vou levar a 74N. Eu acho que é a melhorzinha. Assim automático e coisa. Acho que é a 74N. Sim. Mas como é. É a média distância. Até 650 metros. 560 metros. Ela dá 650. Se for assim. Vale a pena. É 74N. Ah. O N. Ah não. 74N. Não. A capa é 74N. A capa é 74N. Está aqui. Esta aqui. Quer ver. Dá até 300 metros. Não. Não é U. Eu não. Eu não estou a falar da U. Estou a. Estou a falar. A capa. Traço. 74N. 74N. Onde é que essa gajo está? Está para baixo. Está para baixo. Está para baixo. Está aqui. Também não é má. 650 metros. Full auto. Está aqui. E é. E é. Bala. 539. É. A capa. 74N. Esta também não é má. Mas vai ser single shot. Não. É duas. Single. Full auto e auto. Full auto e single. Full auto e single. O único experimento é isto. Deixa eu experimentar. Olha. É entregar 5 matos de tabaco. Ou então pagar. Não. 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 Não me dá. Está aqui. Está aqui. 34N. Ok. Agora vais montar isto. Não sei se já montei alguma. Boa. Ah. Não. Primeira vez. Boa. Boa. Vamos lá tirar isto. Boa. �식. Boa. ... Boa. 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 Ok. O que é que esta gaja tem de? Boa. Boa. Tanto tem isto. Tem VS Combo. 14. 14. 14. 10. ok, o que é que esta gaja tem de canto tem isto tem VS Combo 14 14 10 6, 14 e 14 vou escolher isto este tem que levar o melhor que é este e este é o Bastion que é o normal olha, com deixa um pouco o carregador com o carregador dá 57 de ergonomics e 68 de recoil outra coisa engraçada que o outro gajo estava a explicar ontem das armas, perguntaram-me do ergonomics e o gajo disse esqueçam o ergonomics tu és um azelha a disparar armas ele diz mesmo se fores um azelha a disparar e tu podes ter o ergonomics no máximo estás lixado e se fores muito bom a disparar podes ter o ergonomics a zero e uma boa mira e matas aquela merda claro, fora a bala fora a bala mas pronto isto foi a maneira de o gajo lá explicar explicar a coisa bem, vamos pôr aqui é, mas se calhar tem a ver é com o tempo que a gente está imaginando a gente está a fazer mira aquilo leva mais tempo este carregador este carregador é feio o que é que final mas é o menor pode-se está aqui a parte de trás carregador convencer o de 60 também é óbvio também fizeste o de 60 não foi? é vou levar os 5 desses não perder muito tempo a polvá-los mais 6 menos 2 mais 6 menos 2 mais 9 menos 1 não mais 6 menos 2 pega a melhor era esta claro mais 14 aqui ainda tenho a normal ok e 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 38 ergonómico e 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 isto vou deixar casa do mane injector se tem que ou é a minha última mão é a última mão mano tiveres lá o pé do uber não precisas de pôr eu vi o de lado das da bomba de gasolina até aos dormos não usei muito só se a gente tiver que correr muito já ia levar a bateria outra vez pô Nex ok inição com fartura eu aqui nem preciso de levar isto só preciso de levar o dinheiro para o uber está feito o 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 E aproveita, deixa-me comprar mais, acho que já dá para comprar mais. Aproveita, vou comprar mais desta. Aproveita, deixa-me ver se tem aqui mais algum bastião. Aproveita, deixa-me ver se tem aqui mais, deixa-me ver se tem aqui mais. Aproveita, deixa-me ver se tem aqui mais. Aproveita, deixa-me ver se tem aqui mais. Mas acho que ainda há outra parte que há. Mas na parte de subscritor, no fim, tens aquelas mesas holográficas e os postos e tudo para comprar. A cena para pôs a música. Tens mais o quê? Um calendário grande. Um pé alto e tudo. Um minuto, um minuto, um minuto. Ok, ok, ok. Um minuto, um minuto. Obrigado. 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 Ele não está a fazer a mesma merda. Obrigado. Obrigado. Estávamos a falar das mesas lá do Star Citizen. Tinha lá... Olha. Estamos num sitio que não é nada bom. Agora vai para a gasolina. Começou aqui alguma coisa. Impressionado. Bora. Pará ali pelo canto. Vamos limpar os gajos daqui sem problema. Bora lá fazer o que a gente estava a fazer. Vamos fazer o que a gente estava a fazer. Vamos é ter que limpar uma data deles agora aí. Não, a gente vai por dentro. Se eu vou abrir a porta, peraí. Ainda temos que passar isto tudo. Olha-se. Vamos cá. Se lá ainda não nasceu. Não. Ah. Não trouxe as chaves. Esquece. Deixa eu ver. Ah, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas saltar ali vai dar o mesmo que abrir a porta. Sim, mas aqui a gente tem se dado a saltar, percebes? Aí, eu não dá os... Oi, oi, oi. Ih, está tudo deste lado já. Eu acho que vocês vêm. Ui. Eu vou tentar... Estou a disparar? Estou a disparar ou foram eles? Sim, sim, sou eu a disparar. Para aqui. Para partir os vidros. Esta bala é cara, não é para partir vidro. Ah, mano. Boa. Agora tenho que furar aqui. Foi engraçado. Foda-se. Deixa-me passar. Aí, veio outro. Olha, eles estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo. Ah, vem aí, vem aí que eu estou a morrer aqui. Se querem aqui, se querem aqui à porta, leva-o. Atares de quantos? Eu matei dois. Acho que também, um ou dois, também. Acho que deve faltar um, ou um ou dois. O problema é que a arma é comprida. A arma fazes coisas, ou ficas muito fora, ou ficas dentro e não consegues vê-los. Vou ver. Não sei se é de trás, se é de frente. Fechaste a parte de trás. Não me lembro, agora não posso, não posso olhar para trás. Vai lá sair de trás, que eu estou a olhar para a frente. Mas estou a ouvir. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é esse cabo normal. Ali estão todos mortos. Alguém vir? Espera que esta marrana encrave. Porra, também. Perdi os dois braços. Mas já pediste tempo de pôr a cabeça para matar os gajos. Não, estou à espera de ti, porque sem cravar a bala, estou fodido. Estou pronto. Vamos lá. O que acontece? Caramba. Calma aí. Agora sou eu que vou procurar. Nem vi onde é que esse gajo estava. Está vivo? É, Abraão? Não, 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 não. Estou a fazer. Eu enganei-me na costura, devia de ser a seguir, mas que se foda. Caramba. Vou ter que mandar uma granada, vou ter que sair ali. Ah, põe os meus braços outra vez. Ah, vou ter que mandar uma granadazinha. Não, não, não. É, eu vou ter que mandar uma granadazinha. Os gajos ia dizer assim, aqueles dois lá dentro estão todos fodidos. É. É que eles só me acertaram mesmo nos braços. Eu agora vou sair por ali, vou só carregar este carregador. E vou mandar umas duas granadas ali. Olha que eu não estou a ouvir nada. Estou uma cozinha. Eles não estão a ouvir, eu não estou a ouvir nada. Parece que estava a ouvir alguém a andar. Estou a andar, então. Não estou não. Está tudo parado. Olha lá se tens que pôr bala. Isso. Eu vou lá fora e vou mandar uma granada para os gajos. Olha, não se rir, não. Isto também deve entrar para o carregador. É, este carregador é muito talento a pôr bala, já lá vai. Deixa eu ver se está cá alguém fora. Ok, bora lá acabar com isto, manda lá uma granada que é para eu, a pessoa ia, peraí. Se está para aqui alguém, se for não. Esses já se foram, não estão aqui agora. Está em ninguém? Não. Estava um gajo aqui por trás de nós, é? Vou ver lá que eu vou ver aqui por trás. Os gajos estavam lá no pé do contentor. Não, não, está para a frente. Aqui por trás está ninguém. Acho que está alguém ali. Calma, calma. Está lá o fundo. Vou tentar mandar uma granada para lá. Gil, Gil. Está alguém vindo ali, peraí. Aqui. Oi. Boa. O gajo ainda está vivo. Está atrás do caminhão, acho eu. Quando tiveres vista diz que eu vou correr. bem-vindo. O que é isso? Está bem vindo. Foi, aqui já foi. O que é que o cabrão está? O que é que o cabrão está? O que é que o cabrão está? Tem que estar mal acertado, deve ser o Sniper não. É o Sniper. Está-se alguém a furar aqui, não é? Slaifa já foi! Foda-se! Para! 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 Mata os gajos! Foda-se! Um já foi! Fala com o outro! Ah! Estou fodido aqui outra vez! Ainda está lá um vivo! Eu sei! Eu sei! Espera aí! Zero loot! Play! Play! Eu estou a morrer aqui e tu estás a pôr bala! Pira! Eu sei onde é que esse cara está! Vamos lá mais dois! Oi! Boa! Onde é que a faz haver mais algum? Não sabes? Vamos lá! Quando sei que já caíram! Tá bom! Alguém vir aqui! Oi! Alguém vir! Oi! Eu vou tentar entrar para ver se lá está alguém ok? Ok! Ok! Ah! Fiquei sem braços outra vez! Eu não estou a ver mais ninguém meu! O que preciso é de pôr balas! Exato! Quando estiveres aí! Aí! Pronto! Era o idiota do rechala! Isso! Ok! Eu vou pôr balas! Tenho muita bala para pôr aqui! Ok! Um momento aí! O rechala estava com uma MDR! E preta! E preta! Caralho! Por que é que matou esse gajo? Não faço ideia! Deves ter sido tu! Tem a etiquetazinha? Devia! Qual a etiqueta? Estou a brincar cara assim! Eu não tenho etiqueta! Eu sei! Eu sempre devia ter aquela etiquetazinha a dizer ou não! Não tenho! Cara! Eu estava a achar estranho! Vi tanto bota que nunca mais acabava! Há raiders e rechalas e tudo! Há raiders e rechalas e tudo! Há raiders e rechalas e tudo! É tudo junto! Foda-se! Eu quando já matei o rechala não me aparece o... É! A mim também! Demorou agora um bocadinho mas é normal! A espada! Só que os gajos ainda demoram um ou dois segundinhos a disparar! Foda-se não! Tu já nem deves ter ossos nesses braços meu! Com certeza! Não! Eu ainda estou vivo! Porque é assim! Eu ainda tenho braços! Por causa disto! Porque isso recupera mais vida! Porque se fosse com o vermelho eu acho que o meu braço vai estar com 5 de cada! Ou menos! Ok! Porque é a terceira vez que eu estou a cruzar o braço! Os dois! E está com 20 ainda! Ok! 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 O que foi? Aqui mais um! Aqui mais um! Está a vir aqui! Espera! O Micalon! Onde é que está o Micalon? Não! Acho que não era desse lado! Acho que é aqui deste lado! A porta daqui da Jantão! Não! Olha! Tem a pistola dourada! Não queres? Não! Que bala de merda que este gajo tem! É! O que eu digo! Esse é o pior boss que existe! É esse! Só para aqui é uma coisa que eu quero! Bem! Eu acho que vou usar um carregador de 60 e carregadores de 30! Porque isto! É horrível! Passar balas nestes carregadores! Sim! Conectar... A bateria! Aqui não está! Está lá na outra porta! Lá fora! Lá fora! Lá fora! Não! Há tudo direito! Há tudo direito! Espera aí! Estou vendo agora! Não! Mas não tem que ir senão! Não dá tempo de pirar ou dormes! Certo! Bora! Ali naquela porta! Está lá ao fundo! Ali naquela porta! O que é que eu vou fazer? Ou se calhar vou dar o... Não! Vou dar este! Ficasse! Ainda tenho dois! Bora! Bora! Vou ir aí à frente agora! Estão ali! Está lá do outro lado... Deixa eu cortar. Não, vai estar lá em baixo. Eu vou andando de lá para o ar, viro. Eu estou a recuperar, por isso eu tenho que... Deixe-me parar. Ainda, eu estou a recuperar. Então, tudo certo? Não. Acheou o sniper. Olha temos uber. Eu vou pôr a mochila e depois já vou aí dentro. Mas tens que esperar um bocado não se não é que se tu começa as autistas vêm correr atrás de ti, dá à vontade. É esse o edifício não é? É. Não está ninguém aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui em baixo. Não ouvi ninguém aqui a falar estrangeiro. Deve estar neste prédio deste lado, de certeza. Vamos ver lá em cima. Já está explicado onde é que eles estão. Vão cá em cima e parados. Vou deixar a mochila e vou para aí. Estar em cima. Estou aqui em cima. Desgraçado. Já vou subir. Estás em cima. E aí você! Ok. Estou na escada! Vês tu? Ok. Então olha, deixa eu ver aqui. De lado não vejo ninguém. Eu matei aqui um e os gajos correram para lá. Acho que eles estão aí na... Na coisa. Ah! Estão ali à porta, já vi. . 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 Lá agora, aquele coisa Estás a levar de tido, não estás? Não, não me assapou É o Sniper O que é? Está tudo? Está tudo, bora levar só o M4 deste caos para atender Já desceste? Não, estou aqui ao lado Estás bem devagarinho, caralho Estás bem devagarinho Eu nem o vi Quando puder, posso? Não, podes, podes, podes desculpar já Ah, afinal o arbusto tem uma bateria Caralho, nem o vi Houve, só o vi Por acaso olhei para trás Olhei para o lado, senão nem tinha visto aquele gajo Vinha por trás de mim e matavam É, eu não o vi, por acaso não o vi Já tens quantas para trocar pelo cartão? Cinco, não é? Peça seis Não, tenho mais Não sei se esta é a sexta ou a sétima A missão aqui é completar-se a da velha, não é? Não é o objetivo Entrega-se os cartões Eu sei, mas o objetivo deste evento É arranjar as baterias Comprar-se os cartões E acabares a missão também Ok Sim Não, as baterias é É para tu encontrares os cartões Para trocares pelos cartões Mas a intenção Olha ali Os cartões é uma coisa cara É porque mataste o rechalo É Fiz oito e oitocentos Fiz metade Ah, tenho um rider, dois guardas Quatro, cinco, cinco riders Não Quatro riders e dois guardas É É, foi uma carrada de riders Scarves Guardas E... É Fui tudo Isto tem que fazer experiência assim Assim que é bom Caraca Sim que é bom Olha os placões chegaram Vou comprar mais umas balas Estão para vender depois Isto fica Vou levar esta mochila Vamos lá comprar mais umas balas Vamos lá comprar mais umas balas Aqui ó A mecânica é um gajo fixe Bem esta capa não foi mal Não senhora Tem nada mal Vou usar a PPS Vou usar a BP E vou usar a BP também 2, 4, 6, 7 Continua-se caixado do factory, certo? É Não sei Ela tinha pouco uso Deixa ver Tem 10 usos Dá para Ah ok 2, 4, 6, 8 Dá para 5 vezes Ok Está para vender Está para tirar Eu vou levar outros carregadores Eu não vou levar Vou levar 2 de 60 E não vou levar mais Isto para Para meter a pala Esquece Estão malucos É preciso Vou levar agora este... O desenho Um Um E vou guardar este, vou guardar um bocado, este está bom, está bom, só preciso de bala, bala BP. Depois tenho a BS, BS também é boa, mas ainda quero acabar a BP. BP agora é a mais fraquinha, é das mais fraquinhas. Não é a mais fraquinha, mas... É, tens a BS, é a segunda melhor, e a primeira melhor é esta. Ah, sim, essa é a melhor, não está à dúvida. E esta é a segunda melhor, a BS. Ok. Agora tenho que ver qual é o carregador de 30 desta bucaria, isto eu não sei. Está feito, está feito, está feito, o meu copio é coisa. Bem, vou, vou, vou a Lighthouse e, e quito-o através de águas e pibas. Ah, isto dá a capa dozes, dá, isto dá. Mula já não tenho, só tenho uma, acho que eu, acho que só tenho mais uma. Por isso leva a estula do Bomba da Gasolina e eu levo a do outro. É, melhor. Não, eu venho a correr de lá e não uso a mula desde que venho de lá. Se não, utilizo o SJ, o Trimadol e o outro, também dá. Dá para correr e para depois largar já. Nem dá a mesma coisa, dá-se a senhora. Aquelas duas vezes que eu trouxe de lá da Bomba da Gasolina, não usei nenhuma vez o mula. Só usei quando a gente saiu de lá do dormes e ia correr lá para o outro lado. O engraçado é que eu há pouco levei dois títulos. senti a bala a bater, estás a ver? Pac, pac. E não gosto quase nada ali da vida, não. Nada. Significa que as armaduras já estão a dar um bom efeito. Então, sim senhora, que eu ali levei tiro para caramba. Falar em tiro? Deixamos ver como é que está a minha... Pois é, acabou-se o meu coisa. Preciso de... Onde é que está o meu... Ready? Não, não estou ready. Não tenho cura. Como é que eu estou ready sem cura? Isto. Novos usos, será que dá? Injetores, falta moedas... Novos usos dá. Então, a minha tem cinco. A minha só... A minha quando chega ali aos dois usos, eu troco. Eu só nesta Raid usei seis vezes. Poxa. Também foi logo os dois braços. Perdi três vezes os dois braços. Três vezes os dois braços. Caramba, não. Espera. Se aqui levar dois nas cinco. Grandada não precisa de tanta nada. Fazer ficar disto. Como é que estás por lá? Há pouco achei... Achei num scav no Itaú. Uma placa. Nível safe. Dentro do gajo. Dentro da mochila, não é? Já. Caramba. Dá para pôr nas armaduras do Kila? Nas outras não dava. Acho que eu tinha. Só na do Kila, é que deu. Gosto de usar... Quando é com... Usar luz. Gosto de usar o capacete. Porque o botão é diferente. Para não estar aqui... Carregado no CTRL-T, CTRL-T. Assim é no H. Não precisa carregar no CTRL-T. Então não é preciso. Para mudar. Laser e luz. Então, mas se tiveres as duas coisas. Se tiveres luz e laser. Só precisa carregar. Eu sei. Mas eu quando vou no dia claro, não tenho nada a luz ligada. Ah, ok. Laser. Não. Eu fora do coisa, tenho uso laser. É muito raro. É só que... Há pouco que o que me safou foi laser. Está ali. E mesmo assim foi-lhe tipo a caraças. Mas estava a apontar... Mas há bocado... Eu mandei a granada. Os gajos nada. Nem piaram. Subi a escada. Estavam na esquina à espera que eu subisse. Então, e aquele no fim agora, meu? Esteve na sala o tempo inteiro. Tu passaste nada. Quando eu vou passar, calhei a olhar para a direita. E estava o gajo agachado a vir devagarinho, meu. Pô, deve-se... Botes do caralho. Se um gajo não vê as salas todas, está lixado. Mas o pior é que eles... Mesmo tu vejas as salas, eles spawnam lá, de repente. Pois, também tem essa. Matas os Raidas, os PMCs, eles às vezes spawnam do nada. Também tem essa. Não. 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 Uma das armas que eu vi o gajo a fazer, a matar aqui estes Raiders e tudo, foi o MP7. Aquela merda é brutão, caralho. Foda-se. Só que o gajo levava muito a carregador, não é? Limpava dois, carregava. Limpava dois, carregava. Aquilo dispara-tira muito rápido, estás a ver? Lega rápido para caralho. Mas aquilo, mas também carrega rápido as balas. Agora, este 60, meu Deus. Eu perdi ali 5 minutos. À vontade. Outra vez, Águia. Aqui já está. Menos 7, agora. Não, não estamos não. Estamos do outro lado. Agora é por esse lado, é melhor ir por aí. Embora. Cuidado aí com os placóis, que já vão aparecer para aí. Estás ir por aí? É melhor a gente matar os gajos pelo muro. Ok. Se não fizer certo, ali um atrás valeu pena. Eu na parte de cima limpei dois. Quando limpares o resto lá embaixo. Fica-te protegido. Pô, já não estou a ver jeito. Ainda bem que isto está aqui em um coito, porque eu não comi. Esqueci. Por que é que ele está cansado, caralho? Por que você está aqui em um coito? Foi É, eu estou cansado, caralho Se eu não ir aqui por trás, neste caso, para recuperar a vida, é muito bom A gente entra ao fundo, eu pego o autocarro Já foi Vou ver se eles veem, peraí Aqui ainda não estou a ver ninguém, eu estou cá em cima do pé da antena, ok? Deste lado não tem ninguém Está ali, já estou a ver Um já foi Esse aqui não estou a ver ninguém, caralho Aqui ali já matei Outro a espantos? Um Ok, matei outro Está alguém a andar por aqui? Já estava a hipopetia Estava, boa, boa Já estava a hipopetia Mas está vivo o gajo, peraí que eu vou sair Está a olho O gajo está a disparar para mim? Eu não estou a ver ninguém, caralho Boa Outro já foi Eu a outro Era o que estava a disparar para mim? Não Eu a outro foi Está lá, eu dei um tiro, acerta no gajo, o gajo está em mim Mas está do lado do carro, não O gajo agachou-se atrás do carro, cabrão Olha, eu vou avançar lá para o outro lado Pera, pera, pera Vou ficar aí em cima para ver-lhes Aí é? Em cima? Vamos lá Olha o desce também, não sei Espera aí Eu vou fazer com uma bocada Está no último vídeo, pera, pera Já foi Já foi Aqui já foi Aí embaixo não estou a ver ninguém, pá Aqui É, lá embaixo não estou a ver ninguém É, aqui não vejo ninguém Vou porra lá para dentro Anda maluco, caralho Está tudo aí dentro, escondido Quer dizer Digo não Nada Espera, deixa-me dar uma vista de olhos Oiii, está aqui gente Aqui gente ao pé de mim Isto já está aqui, caralho Só vi voz aqui, caralho É que tu traz amigo? Está morto Ahn, não, aí ao pé de ti acho que está tudo morto Ahn, não, aí ao pé de ti acho que está tudo morto Ahn, não é? Ou ao contrário Eles estavam vincados em mim, estávamos para o matá-los Ahn 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 E digo-te uma coisa Que a bala boa Eu estava a disparar para o corpo do gás E o gás E varei o gás É uma diferença Sem dúvida É que a bala boa no corpo Não é hipótese Bem, tu andas aí Parece o Star Citizen Mas sem nada Andas numa de fazer trading de baterias Baterias Andamos ali a comprar lá no Brios Não, a vender no Brios Queres tu dizer É Eu vou já comer qualquer coisa também Não, ou é que eu comi Ah, eu não preciso Não precisa, não preciso Vamos ver se está bom E se não eu vi para a raiva Esquece-me de comer Bem, eu acho que esta vez não vamos ter Uber Eu vou já lá ver A gente teve Uber não sei quantas vezes seguimos Vamos, temos o barco Tivemos o barco e dois uvas Bem Olha um açucarinho Esta chegada aqui não tem ninguém E aquela ali não parece ter Mas Se o portão estiver aberto Tens Uber Não, olha Não temos, estou vendo Estão fechado Ah, para não há Uber agora Como é que queres fazer? Estão? É a mesma coisa? Então vai deixar aí a bateria Vamos ver se está para aqui A porta está fechada Eu vou esperar por ti Eu vou deixar a bateria aqui na moita Não é assim Eu vou para a primeira rodada Tu vais à segunda Fica aí em baixo Que eles podem vir aí a descer Fica aí Fica aí Então espera aí Deixa-me o seu fio lá para cima Antes de abrir Eu fico ali Tu desce E eu fico aqui Boa Alguém vai correr aí Já não tem balas Bem, não tem mais ninguém para matar Pronto Só falta um Achas? Então mataste três Eu matei um Não sei Não sei Pelo menos Riders Olha aqui esta sala Eu vou aqui ver O Annex Mas o gajo pode spawnar dois É Só para ir na mão Olha Deixa eu ver Tanta cor para aqui Vai Vou jogar na cima Vai Não tem ninguém aqui Fico a olhar ali para aquele lado Que eu vou aqui para o lado As baterias As baterias é para o outro lado Desculpa É para o outro lado Deixa-me ouvir aqui se está aqui alguém Não Está ninguém Está ninguém Está ninguém Está ninguém Era este gajo aqui Número 5 E era secavo este gajo E era secavo este gajo E era secavo este gajo Para ninguém Para ninguém Para ninguém Custou a bateria Para ninguém Custou a bateria Está aqui Está rápido Já basta-me balazer Não Alguma vez eu vejo Não basta-me É que é? Bora Agora sim Vais tu atrás de mim O gajo que seponar Vais tu que mandar o gajo abaixo Estás em baixo ou em cima? Estás em baixo 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 Vamos embora Deixa-me ver o que é que este gajo tem Não Já havia perto de tudo Não Não Granadas Ya Ora Para Seu um carro é nisto Mas queres Espera aí Ah este O gajo nasceu aí Um destes quartos lá á direita Lá á direita O gajo saiu ali Então não temos outra vez que nasceram 3 aqui dentro do nada. Bora, bora. Ah já foste. Vamos lá, vamos lá buscar a tua... Vou tentar correr. Vamos ver se a gente arranja ali no... Vai devagarinho. Ah, ainda falta 15 minutos. Não tem tempo, não precisa gastar um bom. Ah, já gastei. Ah, já gastaste? É. Isto também é bom para subir a força. É. Eu vou te dizer estas... Há capas, caramba. Boa. Yupi Kawa. Yupi Kawa. Yupi Kawa. Como é que tu estás, Yupi Kawa? Não sei. Vejo o significado dessa nada. E se bate o gajo com um tiro no... No pé. É. Estou a vir a acertar no ferro. É. Esquece. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. O que é? O que é? Não matou com uma... Aita de foder, amigo. Anda cá. A sério? Que foi preciso tanta bala? Agora... Não temos barco. Eu vou ter que pôr balas aqui que eu não quero arriscar ir sem nada. Tem que descansar. Olha. Ele está a vir aí. Açúcar. Esse gajo é amigo do açúcar. Conheces? Nunca ouvi falar. Vamos ali matar os PMCs lá do outro lado. A simples jeito, não é? Está agora para a gente testar isto. Esta está até 650 metros. Alguém a vir? São dois. Bem, dá tempo que eu pôr os balas ou não? A pergunta? Eles agora ficaram parados. Estou mesmo a ver o que é que estes gajos querem. Ah. Vamos embora. Por que que estes gajos querem? Estão na estrada. Por isso tempo. Ainda vais lá matar o... Fazer o lutozinho lá no trailer park. Tem que ficar com fome. Bem, bora. Bora. Agora tenho que parar aí, porque o meu net não vai conseguir. Já. É que é? Queres matar ali aqueles gajos? Ou queres dizer... É que é? Queres matar ali aqueles gajos? Dez minutos. Ou queres já para sair? Dez minutos. Eu não sei. Eu como não estou a usar mulba, eu não sei. Tem que parar cada... Vamos embora. Eu também já... Vou usar mulbas. O gajos move assim. Está lento. Esparta. Ah. Está lento? Está pesado. Está lento. Está lento. E show. Beleza. Ahem. Quem?? Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Vou partir com a coisa Acho que um chato a dizer Ou comentar Mas tu disparaste Gastaste balas e tal Era tão caro Pronto Mais uma Mais umas balas Muita bateria um gás de trás Assim faz-se bem Agora tens que ver se tens mais coisas Para trocar por baterias Tens muita coisa para trocar por bateria Eu andei a ver Mas não consegui ver tudo Agora ainda não experimentei Foi as balas boas Vou ter que mudar agora Vou levar a M4 Para experimentar aquela bala Ah Essa é boa Já experimentei umas quantas Essa bala é boa Vou experimentar então Esta é boa Está fina Sem um ripézinho Esta arma é excelente Olha Gostei Sem dúvida Eu também gostei Para casa Gostei sim senhora Não vejo tiros hoje Não vejo tiros Buscar Buscar Eu levo sempre tiros Não Tu levas sempre Mas eles contigo Não sei qual é o problema Aí dos Dos gás Mas eles contigo Estão sempre nessa Ah Olha a minha diária A minha semanal Cagando a porcaria Grão zero Sair no scav Checkpoint Coop Quer dizer Não Acho que até dá Porque o scav Checkpoint Coop É lá ao lado Do Da garagem Da entrada Da garagem O pior é que tu não tens onde esconder O problema é isso Mas dá para fazer Replace Aí aperto Dois pontos De reputação Que a velha Ah Eu vou fazer Replace Esta semana A recompensa é boa Mas Replace é o que? Ele vai buscar outra Faz outra Perdi dois pontos Que a velha Mas paciência Está bom Mas tu não Destes mais Do nível O 4 Vai não Já se viste Já se viste Do ragman Ripstock Fabrics Corduras Felice Fabrics Entregar panos São muitas Mas são muitas É boé Mas é uma semana São 7 dias Uma semana dá para Isso a craftar É capaz de dar É A recompensa 220 mil Meio milhão Dois destes Um tanque combustível Um bastião E 5 pontos No rag Ah não é mal Está mal Não está mal Até melhor Que a outra A outra A recompensa Era boa Mas Caramba Até para entregar o gás Até para para lá em baixo Até mais uma bataria Já tem Dois Quatro Seis Já tem Oito Batarias Muitas batarias Neste Do aí Energia Não falta Nesta casa Eu vou ver O que não Ah Vá 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 Ia ver Vê Muitas batarias, vamos lá experimentar aqui as 995, já tenho bala nisto não vou deixar 62, já tenho bala nisto não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar 62, já tenho bala nisto não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Agora esta mochila é pesadíssima, andava aqui com um mochilão pesadíssimo, mochilão de 2kg e tal essa não é buena é no bueno não é buena minha rica minha rica mochila é este gajo 900 gramas é uma diferença por isso é que o gajo é pesadíssimo 40kg e vou carregar claro ainda falta isto 42kg e vou carregar vamos chutar para aqui ah agora tenho um problema tenho que comprar uma mula está ali mula em batalha o que é que se passa aqui ah já estou nos 30 milhões outra vez por isso amanhã já tenho amanhã não depois da amanhã já tenho o carregador na de mulos vais ver vou lá e tal aquele é que encher de mulos tenho que comer tenho que comer tenho que comer e eu 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 Deixa eu ver aqui. Então, olha O que tu podes trocar com as baterias Podes trocar os cartões de labs Podes trocar As munições que tu estavas a dizer A PBBS e a 995 Ok Tens 6 armas MDR deve ser M4 100 euros e uma bateria SA58 MDR preta Mas é toda equipada MCX e a Spear O cara Spear toda equipada Adoro-me presentes e capores É que é aquela Quando tem aquele no topo É das velhas É das velhas Da velas Das velhas Das velhas Ainda está caro Esta maior Está Está Esta chagulha é caro Afinal podes trocar muita coisa Para aquilo Podes trocar placas Nível 6 É o que tinhas dito Não Não achei Placa nível 6 Foi No 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 É É mas podes trocar nível 6 Com as baterias Também Limite 4 Cada reset Cabeça Airframe Olha aquele que eu passei Estavas a dizer Ah esse Mas é quase tudo com o vendedor Com o vendedor não Com o cano É para trocar tudo no vendedor Olha a cena de guardar Cartõezinhos para destrocar com uma bateria A quanto é que ela está a valer A bateria agora Não 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 Essa cena Eu não sei 300 mil A bateria está a quantas As vitaminas a quanto é que estão A bateria baixou Está a um milhão agora Está a um milhão Está bom Eu hoje comprei Bastas para fazer valas Eu vou comprar já duas Mas para usar as valas No Lighthouse Aquilo é que era Cada tiro de longe Põe um Vamos mais uma vez Vamos mudar aí um bocadinho O mapa Como é que é É como tu preferires A gente já fez quatro vezes isto Então para mudar Para mim não faz diferença Deixa eu ver como é que estão aqui Já agora Vou ver como é que estão aqui as minhas tasks Falta-me sete beres no Lighthouse Não este não Este não Este não Este já tem 37 cento Psycho não sei o que é Este não Carreguei naquilo sem saber Isto também não Isto também não A diária Tinha aqui uma diária fixe Já mas nem coloquei nenhuma Eliminate Está no Streets Exit Location Factory Não estou com vontade de ir para ir também Deixa eu ver se este gás tem mais Não Não tem mais nada Tem missões de matar PMCs e coisa Mas é tudo à noite Das nove às seis Insónia Tem aquela de matar A M4 a mais de cem metros Mas depois eu te faço Se não aparece Iluminação Matar PMCs com um tiro no estômago Não sei Olha tens esta O correio Fazer o Stash Duas miras No costume O correio? O que é isso? The Courier É do mecânico Tem muito com essa foto Stash A Trigicon A Repair Scope Qual é que é a Repair Scope? A Repair é aquela que tu usas As coisas Caramba Pôr duas miras Depois Fazer-se taxa de um milhão Fazer-se taxa de um milhão O que é que é o dado de recompensa? Dá-se 115 mil de experiência E o resto é que não diz o quê Depois Eu fico com isso Deixa-te lá ver Deixa-te lá ver Vou ver o que é que é Essa não tem Curiura Curiura 7K é do É desse cacho É do mecânico Mecânico Deixa-te lá ver Qual é que é as Rewards A Rewards É uma Sword International MK18.338 Do Marksman Heifel Hum Vai ser boa coisa É Havia muita gente A jogar com essa MK18 MK17 É aquela que O gajo teve que entregar Para fazer o Dan Smith É MK18 Sword International Olha que arma A gente nunca levou Foi esta Esta munição Este cartuço Flashbank Para tentar os gajos Mas isso ali é um bocado É um bocado Tramado É É Eu não sei qual é o arranjo disso É É Epá Será O que é que eu tenho aqui Estas diárias Isto Temos reserva Para fazer Matar-se-car E coisa Epá Eliminate PMC Operatives É S-carve Based on Costum Isto é Costum S-carve Based on Woods E Elp Resort No Shoreline Eu não tinha a falar Há bocadinho De alguma coisa No Shoreline É Ledex Só que tem que saber Qual é que é a chave Cabe as portas Que pode ter Se pode Ledex Pois é Espera aí Vou fazer um xixi Já vem Espera aí Eu no Shoreline Não tenho nada Não tenho isso Só nenhuma Aqui Excepto aquelas Pode ser T Intensas Só se E aí Não fiz sério, faltam três, não Agora tem É pá, olha, vai lá É, tirando da reserva e tirando do Lighthouse As únicas missões que tem é Ou matar PMCs Ou coisas assim Ah, é só para dizer para a gente mudar Queres ir ao Factory lá abaixo Para ver se eu mato os três gajos? Faz duas vezes aqui É de sniper? Não, não É aquela de puxar os gajos cá para baixo Dentro da, ok, embaixo ou lá em cima Ah, dentro do coisa Ah, estão três Ok, ok Deixa-me mudar aqui a arma Já agora Vou sair aí um pouco A gente pode ir lá um bocadinho Diferente Então se calhar em vez de levar esta mira Vou levar esta pequenina Esta pequenina é melhor É pá Esta m4 também é curta Mas não é muito grande Pode ser que mates lá o gorila Outra vez Não, eu deixo para ti hoje Ok, nem está no MP7 Será que está no No hideout Ah, aqui é que tem que se levar Aqui não tem Uber Tem que se levar a chave do É, como é levar a chave Do Factory, né Yes Bem, também não precisava tanto a bar Posso levar assim Até cá dentro Ah 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 É, pois, levar aqui Muita também Agora tu não tica o comida Ah, tá Quem é o MP7 cada missão que eu tenho com a MP7 em qualquer lugar com a MP7? sim, tenho uma com uma arma deixa eu ver qual é uma com o gás me deu operativos, isto não é calibration, over say match over say match é no location tem que ir outra vez quando acabar o evento, tenho que fazer esta depois lá no Cosmos não é para esta merda também tenho que acabar esta no Cosmos que eu vou para a Action Rifle à noite também, é só montar-se cabos por isso se passa a esta missão aqui, vamos lá no Cosmos é uma SR2M ah sim SR2M é isso 140 o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado. Porra, 20 segundos. Caramba, é rápido. Bem, foi instantâneo. Caramba, houve. O fato é que não vai estar ninguém a fazer isto, não é? Não, isto é servidor de costos. É. Ou está tudo num costo, mas... Como é PVE, deve ser servidor, ou seja, é um servidor para vários servidores virtuais, não é? Isto quando não parece, se calhar, muito no cenário, isto arranca louco. O meu é que fica sempre um ganho à espera que chegues aí ao cheio. Ah, eu tenho que sair ou não tenho essa? Tinha que sair no factory também duas vezes ou por aí. Já nem mando. Mas isso é mais difícil. Ou não? Não. Sair não é difícil. Tens a dizer que saber se é sair ou de alguma coisa específica. Sair de 3. É o Luis Geek 3, acho que não. Neste o gento lá no mercado. É o Luis Geek 3, acho que não. É o Luis Geek 3. Olha o Luis Geek 3. Achete a senhora de pegar este gento aqui. The Gdom Cycle, né? Não tem nada, escabe onde é? E aí. Oh, é porque não tem nada, quer dizer algo. Dê lá aí a escarda. Vê a escarda. Veja a escarda só. Veja a escarda. Veja se aparece alguém na escarda. Não liguei. Vais ir para o outro lugar aí? Tanto faz, vamos para ali. Acho que isto é melhor. Ah, este sítio é bom. Até mas tu não terias matar 3 gajos com alguma arma específica. Não, é só dentro da camisona. Ah, é lá do... coisa do... ah ok, já me lembrei. Vá em cima! Não aconarei-me! Aí! Mas ele já voltou para o lobby. Aqui deste lado tem ninguém. Nem tem. Tem deste lado. É daquele lado. Ó, do lado lá ou embaixo do chão. Cuidado. Ai ai ai, déjà vu nesta zona. Vamos pegar fora. Bala-te. Ai, só gostou uma bala. Foda-se. Veranda, mano. Ver cinquenta e cinca. Cara! Ó, esta é uma mochila se quiseres. Cara, posso pôr lá então. Vamos ver se o senhor vai lá para aquela casa. Vamos embora. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos ver aqui atrás tem alguma coisa. Vamos ver aqui em baixo. É só um beijo ali correr. Vamos lá. O que é que é uma coisa? Vamos mandar um granada. Vamos lá. Vou mandar mais uma. Você está a matar, brutal, caralho. Já estou todo destruído, vou ter que carregar cá para trás. Sim, mas já não tenho balas. A arma encravou. Boa. 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 Aqui não vejo ninguém. Certo, tenho que ir para o balas porque já gastei 3 carregadores. Já mataste os 2 ali, os 2 da morte. Não, aí foi 2 ou 3. Este acho que fui eu, deixa lá ver. É, este fui eu. Aqui é alguém. Traz-o, atrás de mim. Aqui. Este cara está a caralho. Está aí, são 2, é mais que um. Está lá bem. Eu já não tenho balas, caralho. Olha-se. Pois. Estou eu, sou eu. Ah, ok. Eu mantente um gajo que estava aí ao canto. Eu sei, está lá. Obrigado. Eu tenho que pôr balas já. Não tenho balas. É lá não. Estou todo o poder. Saúde? Estou bem. Mas... Saúde? Estou bem. Saúde? Estou bem. Aquele cabrão daquele PMC ali agachado ali no túnel. À espera. Fala-se. Bad guy over there. Eles bebem muito. Eles queriam melhorar o AI. Não sei se... Ah, ok. Bem, eu soltei-se a ti é pôr ligadilhas. Fala-se. Ah, e vai. Ainda vou recuperar o braço. É que eu pude matar o gajo. Estava aqui o... Estava um... Estava mesmo por trás dele. Estava uma shotgun ao meu lado. Eu não vi. Estão dois aí. Espera, espera, espera. Não, PMC também é? É. São só três. Pode ser que os gajos... Para o braço. Para os outros. Ou falta... Oi? Estavam dois caídos aí. Não será? Não. Estão caídos só. Estava a falar. Estava lá par do carré. Oh, foda-se. Estava à direita. Estou fodido. Não consigo carregar nada. Eu tenho que pôr balas não, senão daqui a pouco eu não consigo não. Eu também, eu não tenho carro, é tudo vazio. Só tenho dois, um cheio e o outro eu. Mas tens 60 balas. Calma. Pois, calma. Assim, cada vez que eu ponho 5, gasto 20. Aí eu já não posso fazer nada. Os cabrões parece que houve em a gente. Eu devia de matar os gajos, era lá no parque, mas a gente teve as armas de nascer, não é? Não, a gente tem nascer num sítio bom, já não conseguiu, foi lá chegar ainda. Eu já estou, os outros tis, os outros é bom. Isso é bom. Olha lá, está perto. Está perto. Acho que o resto está no lado do bagulho. Bora. Agora. Não, não me falta. Espera aí. Estes estão mortos. O gajo está do teu lado direito. Olha. Este é este carro. Agora tens aí o PCM. Olha. Eita. Pode ser. Ah, está ali. É, mas está um ali e está um aqui. E está. Espera aí, espera aí. Tens de esperar que eu vá. Já estou quase. Já estou quase. Esperar aí por trás. Era o melhor sítio. Olha o lugar já aí. 10 minutos. Estás aí de frente. Não, este está morto. Não, mas tens aí um, não é? Não, aquele está morto. Era o que eu tinha visto. Mas está ali de aqui ao lado. Achas que é esse? Está lá ao lado. Não. Não. Eu vou... Ok. Eu já estou pronto. Vou já por aí. De certeza. Vou por aqui. Ok. Eu vou por aqui. Espera. Ah, vou ao meu braço outra vez. Mataste o gajo. Está o outro lá em baixo. Está um scavo lá em baixo. Matei, matei. Mas acho que está lá o outro. Está um scavo aí em baixo. Matei, mas acho que está lá o outro. Eu vou matar vocês todos, bens. Eu vou matar vocês, bens. Eu vou matar vocês todos, bens. Queres entrar lá na casa ao ver se está lá algum? Não. A gente volta outra vez, não. Esquece. Já falta 8 minutos. Então, mas a gente vai por lá. A gente sai lá. Queres sair? Ah, tu queres ir pelo lado, por este lado de mim? A gente vai por lá e sai no gate 3. Tu não queres ir no gate 3? Não é, acho que sim. Mas eu acho que está aqui. Vou ter que lançar aqui uma granada para saber se está aqui alguém. Lá está ali. Vem vir para aqui. Vem vir para aqui. Este cara está caralho. Não sei dizer. que não tem o você ainda. Não sei. Acho que passou para além,éo. Estou aqui do outro lado,né? Aqui é o pé da casota Oh! Granada Tutu está com a mãe Mas cuidado que isso passou aqui para o meu lado Sei, sei, tem que ir mais um Cara, voa outra vez isto, caralho Foda-se, estou farta esta arma, meu A sério Oh, é preciso aí de... Precisas de quê? Vou ter que me curar Vou ter que me curar É que estava-me a curar Ninguém me deu cobertura Curei-me sozinho Curei-me Estava ali, eu tiro no braço, fiz postura Porém, ainda estavas ali Mas anda aqui do tempo, pô, vamos Não, não, já está, já está Já está, já está Então, mas estás com a cabeça preta? Está morrendo sem hipoteção Já está, mesmo, tudo explodido Então, bora, vamos para a saída Senão, estás feito Onde é que tu estás? O que é que tu contemplou? Bora, bora Ai, tu não bate um boquete na cabeça Claro, apai, vamos assim, o capacete foi bom Vamos no país de gás, caralho Não Já vai ver teu capacete Não O capacete deve ter uns buraquinhos bons Agora olhei para ti O que é que tu a dizer? Preciso-me curar Quando eu olhei para ti, também tu não tens nada para curar Não, foi não? Já foi Ai, ai Ah, 3 Pô, agora eu botei o Botei o Taguila Botei o Taguila aonde? Sei lá, logo aos 3 minutos e 55 Será que era um daqueles lá em baixo? É Estava lá estendido Devia de ser Botei o Taguila Um boss Um zé 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 Caramba A gente já matou os bossos e nem sabe Claro Então é o que aparece à frente, não é? E com esta bala esquece Ouve lá Esta bala É sua Só se gás tiver uma água outra vez Ah, então tu deste Também deste Que é aquele Que é aquele quadrado que ele tem Eu não sei se tem headshot Ou se era o gajo que estava aqui na rampa Não, foi headshot Foi headshot Eu vi Lá estava a dizer headshot Headshot, ok Olha lá Bota-se Caralho Tá aquilo com headshot Estás a ver? Eu estava a dizer Bora para o outro lado Já está Montámos o Montámos o Olha Onde é que eu o vejo tiro? Pô, mas isto está bom O capacete e o que é isto está bom Onde é que elas vão ser Mas foi da parte de trás Os teus óculos Ah, os teus óculos esses não protegem nada Tá bom Mas tinha que passar para a máscara, não? Onde é que os óculos estão dentro da máscara? Sei lá O quick box é meio esquisito Aí não Não posso ajudar com o quick box E isso é meio esquisito Isto é isto Ei, mas esta MP100 Caramba Está boa Está esta, está esta Isto para perto é bom Podes ver baterias Pronto Pronto Estou a ver aqui Qual era a É esta, 5 vezes Eu laguei 3 5 vezes Não dá Já saímos uma Está quase Está quase Já faltou mais Parabéns Ainda ninguém morreu hoje, certo? O que significa que está a correr muito bem Não, significa que tu falaste e alguém vai morrer agora É Ah, mas porquê? Se isso fosse assim Se isso fosse assim Já tinha que ir a um milhão E ainda não caiu Ah, mas só acontece que as coisas más Que as coisas boas não aconteçam Ah, que as coisas más Ah Vou levar esta mochila, né? A que tem que dar a ele É assim, porra Eu não vou dar uns 3 minutos Devia ser daqueles gás lá no fundo Era, era Estava lá dois lá no canto Estava lá dois Esta arma em um automático Está certinha Não, porra O Gant Smith Faz aqui umas coisas boas De resto Acho que a cabeça preta dizer Ah, peraí, peraí Vou pôr Vou pôr aqui umas garanetes Claro Não, F3 Sim Engraçado Peraí Tá Peraí, preciso comer Eu não comi Eu não comi A porta A porta lá do factory Já estava aberta Ou está sempre aberta Aquela trágica Está sempre aberta, não? Está sempre aberta Estão 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 caindo Um gajo daqui que mata tudo É boss É toda a gente Pois só no fim é que sabe É Então não há bocado a gente não limpou O rechala O rechala E depois Ah, era o boss Mas o rechala, porra Caramba Este águila ainda tem a Equipamentozinho A mascarazinha É a máscara e tal Agora há que esse rechala Caramba A rechala é horrível E ainda tem aquela pistola dourada Que não serve para nada Se ao menos fosse uma pistola espetacular Mas não é uma coisa só por ser dourada Ou uma coisa que um gajo vendesse ao vendedor aí por Digamos 20 milhões próprio, não é? Uma pistola de coleção, dour e tal E aí Era giro Um gajo matava o gajo de várias vezes Eu ontem cruzei a esquina Quando a gente estava ainda a fazer Antes de tu ires Eu cruzei a esquina Dei um tiro na cabeça do gajo e vim-me embora Foi só um tiro Ah, era o rechala Eu nem vejo os nomes Estou sempre a ver SCAV, PMC E depois aparece BOSS Depois é que vejo o nome Estou lembrando-se daquela vez naquele evento Lá no edifício Foi quatro bosses Logo lá foi Ah, foi Foi naquilo que eu morri Que hoje a gente pensava que era PMCs E vêm os gundos a correr na nossa direção E assim, pronto Caraca E tu olha o cavalo e pum É, estava tudo em linha aos gajos Foda-se Bem, a mulher nunca mais chega Horas ainda no escuro Caramba, eu espero que ela trouxesse pão para eu comer Que eu morrer de fome Estás aí, vais aí buscar Pôs um bocado de farinha, fermento Faz umas parquecas Pá Tem uma série na Netflix Que eu comecei a ver que é gira É só comigo Uma série de Inglaterra Que é um Apá Está giro meu Aquilo é Olha Não sei como é que é que eu te explicar agora Mas Olha Olha, mesmo sítio Olha, mesmo sítio Olha, mesmo sítio Olha, mesmo sítio Queres ir por baixo e ir lá para a zona do edificio? A gente pode ir, mas Pronto Ah, bora, vai Bora, bora, bora Pelo menos para tentar chamar Já que o Taguila está lá Olha Eles não entram quando tu estás lá Eles não entram Eles ficam lá fora Por aca Quer dizer, não sei se eles mudaram agora Eles fazem rush Mas Aqui Há de aí a curva É Ó Pra vir aqui um marteleiro Um bato de chapas Olha Olhem lá na zona Deixe-me ver aqui se já está da cidade A granada de fumo, a granada de fumo, que bom. Vou ver se arma está encarvada, ela está. Você está bem, você está bem. Vamos, parece que eles estão por aí. O que é que tu estás, Açúcar? Está bem. Este cara está caralho. Cuidado, está aqui já atento. Boa, um PMC. Boa, boa. Opa, doido. Foi eu. Olha, está mais algum aí. Está a descer, está a descer. Vou fechar a porta para o gajo ficar aí. Para o matares aí. Acho que ele está na escada, eu acho que ele está na escada. Como quem sobe. Ou então está na... Boa. Boa. Já fiquei sem perna, sem nada. Batei com o costurado, batei com o fudinho. Ok, ok. Vou fechar por aqui a porta. Olha, espera aí. Dá só alguma vista de olhos, pá. Ah, este era esse cabo. Não, este servemos. Eu não matei este. Ah, este era para o MC, ou não? Olha, tem uma MP7 destas. Tens bala para mim, maluco. FMJSX. Isto é bom? Falta um, não é? Falta um. É, vou lá. Ah, fechaste a porta ao frente. Fechei a porta aí do teu lado. O que é o que é que está acontecendo? Estou com medo? Estou com medo? Estão com medo? Estou com medo? Estou com medo? Estou com medo? Estou com medo, querido quieto. Sabes o que é que isso quer dizer, né? Ah, deixa-o lá atrás. Está mal. Só preciso matar mais um. Satisfeito. Vás a ver? A minha satisfação de morrer de porta àguila é boa. já está aqui o que se passa aí vai dar uma granada ali por fora para se puxar só que tudo desistira queres ir lá buscar as chapas dos gás? está alguém a vir? és tu? eu parei agora está alguém a vir do outro lado? espera lá está a abrir a porta? espera aí eu acho que está em cima está em cima onde? é esse carro, é esse carro, é esse carro era, era, era oh amigo eu também I see it, mas eu quero que venhas para aqui ah ele não vem não vem, é aquilo que eu estava a te dizer ou eles nascem aqui ou não vem ok limpares-te lá tudo em cima? não tinha nada, só tinha o cofre que tinha 1000 rubles dois como é que é?! já está aí já está aí sim, já está aí é desse lado está a saída aonde a gente sai, percebes? já agora deixa eu ver aqui estas três coisas a gente sai e depois volta outra vez pode ser que ... Ok, estou no contente, estou cá fora. Veste sem bala. Foi. Morre! Tu estás aonde? Só quero saber onde é que tu estás para não saber onde tu estás agora. Estou cá fora. Estou a ver aqui um gajo a andar, mas não estou a ver. Não, mas esse é o que é. É, és tu que estás ali, não é? Serão dois de secavos. Serão o secavo e o pembecil. Tem que ir ali buscar as etiquetas aos outros, não é? É. Esta arma descarreguei as balas muito rápido. O gajo não está habituado, quando fui apontar para a cabeça já não tinha bala. É. É. E lá foi o meu braço. Não. Vai. Tem que ir para aí. Vai, tem que ir para aí. ... Não veem mais ninguém aqui. Vem aqui dentro do contentor, acho. Este é tu, não é? É, está alguém aqui. Está aqui. Eu sabia que estava aqui alguém. Mais algum. Aqui deste lado. Está ali. Está ali. Como é que é? Vamos sair e entrar outra vez? Espera aí, deixa-me sair buscar as chapas que os gajos estão a pé. Vou para já abrir ali a porta. E vou ficar aqui a ver se vem alguém. Ok. Aí se está tudo morto, acho eu. O gorila não apareceu agora. Não digas isso que eu ainda estou aqui, calma. Vou te levar o teu spray. Vou te levar o teu m6 para vender. Deixa-me ver. Deixa-me ver aquele gajo ali. Eu acho que aquele gajo era... Aí já não estou a ver. Está alguém aqui. Entra. 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 Entra e sai. Entra. Pronto. Só me falta matar um. Vai. Hoje foi... A colheita foi boa. Foi. Foi. O gajo também vai ganhar mais prato. O gajo espera um pouco para deixá-los avançar. Ou seja... Ia para lá. Ia. Se a gente nascer ali, se for pelo corredor, se demorar aquele tempo, os gajos estão ali em cima. Hatshink. Fierce Hatshink. Já. Matei três. Só que um foi fora. Já. Já tinha. Tudo tirei. Ah, faltava um. Tirei etiqueta de um. Era o que estava lá fora. Eu não quis ir lá fora. É. Eu matei um. É o Ber. Não, o Zeco. Não, era o Zeco. Não. Não. Eu não quis ir lá fora. É. Eu matei um. Era o Zeco. Era o Zeco. Era o Zeco. Era o Zeco. Temos ursos e os aves. Bem, ainda não morremos hoje, ah? Todas. Ai, ai, ai. Ele está a desejar. Ele está a desejar. Ai, ai, ai. Não, mas hoje já fizemos uma limpeza. Caramba. Já, sim senhora. Já, sim senhora. Já, sim senhora. Ou já. Valeu a pena, sim senhora. Claro, para acabar. Em grande. Tens que matar o Taguila. Eu agora estava a pensar que ele ia aparecer ali. Que eu estava a carregar e ele estava a ouvir passo e assim. Ah, não. No final era três cabos. Deixa-me só liberar destas coisas aqui. Traders. Ah, tenho 18 placas de 25. Boa. Mas já estás no nível 3? Não. Não, nível 2. Ele ainda te vai dar mais 20. Não, volta lá atrás. Volta lá atrás. Ah, 18 de 25. Realmente é verdade. Ele diz aqui vai te dar mais 25, não é? Adicionar o slot. Mais 25. Hummm. Então isso vai fazer não sei quantos por dia. Vai fazer uma coisa aí maluca. Pois, só que para isso tens que ter aqui o Solar Power. O que é que ele está? Está aqui. Tens que fazer o Solar Power. Agora... A gente depois vai começar a treinar por um lado para conhecer aquela merda. Tem que ser. É, temos que lá ir. Temos que lá ir. Temos que lá ir. Vai sair caro. Mas... Temos... Depois de comer. Depois a gente faz mais aí umas duas ou não. Ok? Ah, tá bom. Tá bom. Então vá. Até já. Vá. Até já. Isto, 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 isto. Dorme. Quero. Fica de cima. Para aqui. Já estou. Minhas. Tem duas. Chega. Depois vou trazer-me umas. É o que eu quero. esta. Está. Zec. Check. Ó. ? o que é que é que se vinha vai para já está para ali ok, isto é para vender isto deve ser para aqui, não, também não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto